Olá, meus amigos, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 12 de dezembro e eu tenho uma super dica pra você. Você que, como eu, já viu que a educação do país está entre as piores do mundo, que a cultura do país foi para o brejo, que nós estamos realmente numa lama cultural. As escolas invadidas por pessoas que não sabem sequer interpretar um texto, que não sabem fazer uma conta simples de matemática e que até acreditam que aquelas pessoas que os estão doutrinando querem o melhor para a educação. Chegou um ponto em que nós precisamos resgatar os nossos filhos das mãos desse terror. A dica é a seguinte, com um simples clique em tercalivre.com barra cursos, você vai acessar um conteúdo robusto que vai ensinar a pensar, vai ensinar filosofia, vai ensinar latim, português, vai ensinar a libertar a você e aos nossos filhos. E como é que a gente vai fazer isso? Com esse clique e por apenas R$ 9,90 mensais. Toda sua família terá acesso a esse conteúdo, você, seus filhos. Que tal sentarmos juntos e aprendermos juntos, mergulharmos nessa aventura pelo conhecimento e pelo saber de verdade? Houve uma vez um autor que disse o seguinte, que todos os dias ao chegar em casa, quando ele era menino, o seu pai perguntava, meu filho, o que foi que você aprendeu hoje? Hoje, se nós fôssemos responder isso, nós responderíamos apenas lixo. É só isso que se ensina hoje nas escolas e em todos os locais da sociedade. Vamos resgatar os nossos filhos, vamos resgatar nossas famílias, vamos nós aprendermos juntos por R$ 9,90. Clique lá, tercalivre.com barra cursos. Participe dessa aventura. Eu já estou lá.